Bom, para fazer esse lacinho, vamos utilizar aqui fita de gorgorão número 9, vamos utilizar essa meia aqui de seda para fazer a faixinha, olha, para a faixinha eu tô utilizando aqui 12 centímetros, tá? E para fazer o lacinho, vamos utilizar aqui esses dois pedaços, fita número 9, um pedaço com 18 centímetros e um pedaço com 16 centímetros, tá? Aqui eu vou reservar por enquanto e vamos começar aqui a fazer a faixinha, porque eu resolvi fazer, porque as meninas pedem sempre para que eu faça aqui a faixinha, então é bem simples, olha, cortei, né, a meia vem um pedaço bem grande, cortei o tamanho que eu ia precisar, que eu ia não, que eu vou precisar, aqui é só abrir, ó, abre e vamos fazer isso aqui, ó, puxar. Vamos puxando ela até elas, até enrolar os dois lados, tá? Fica enroladinha assim para dentro, ó, gente, é bem rápido, essa meia aqui que eu tô utilizando é da marca oriental, ó, já enrolou, muito rápido, já tá toda enrolada. Então, a faixinha, ela já está pronta, ó, aí tá assim, eu viro para dentro, fica aqui, é bem certo, tá vendo? A faixinha já está pronta. Vamos parar o lacinho, que também é muito prático e rápido. Aqui eu vou começar selando as pontas, ó, selo as pontas dos dois pedaços, deixo bem selada, pronto. Aqui eu já faço a marcação do meio, vou unir as duas pontinhas e faço aqui marcação. Ó, esse aqui do mesmo jeito, vou unir as duas pontas e faço aqui a marcação também. Pronto. Aqui eu vou utilizar essa cola aqui, ó, de silicone fria. Vamos aqui utilizar um pouco para unir as pontas, ó, com cuidado, não precisa ter excesso. Já coloco e espalho com o bico. Ó, vou colar, tá vendo? Já colo aqui. Faço a mesma coisa com o outro. Faço cola. E cola. Sobrepõe uma fita sobre a outra. Pronto, ó, tá aqui pronto. Agora eu vou pegar assim, esse maior aqui, já tenta que tá aqui a emenda, ó, sempre eu vou dobrar a parte da emenda. Vou virar assim. Já tenta que tá aqui, ó, virou assim, ó. Tá vendo? Dessa forma. Aqui eu já arrumo isso aqui. Ó, deixa bem arrumado. Centraliza aqui, ó, deixa eu virar agora. Esse aqui é o nosso lado certo. Essa parte aqui, ó, fica para baixo. Essa minha marcação eu vou centralizar bem aqui nessa parte aqui que tá a emenda, ó. Que eu fiz a emenda da fita, eu vou deixar bem no meio. Pra quando for na hora do alinhavo, não ficar nenhuma parte solta. Pronto. Deixei tudo certo, tá vendo, ó? Tá aqui a emenda, a marcação tá bem no meio. Pronto. Vou colocar aqui um bico de pato assim. E vou fazer a mesma coisa com esse, ó. Viro aqui o lado da emenda. O que eu vou fazer? Vou girar assim, ó. Para dentro. Tá vendo? Dessa forma aqui, ó. Giro para dentro. E vou centralizar aqui. Viro pro meu lado certo. Tá aqui. Esse aqui é o meu lado certo do lacinho. Vou centralizar aqui, ó. A minha marcação tem que tá aqui bem no meio. Centraliza aqui os dois lados. Pronto. Depois que eu certifique que tá tudo certo. Venho aqui, ó. Coloco um sobre o outro. Tenta colocar assim, ó. Esses lados aqui, ó. Do mesmo jeito, tá? Esse lado aqui tá aberto, deixa pro mesmo lado. Não colocar assim. Ao sentido contrário. Tenta colocar assim. Dessa forma certa. Vou colocar aqui a marquinha em cima da marquinha, ó. Vou segurar assim. Vamos ver aqui se tá tudo certo. Marquinha aqui em cima da marquinha. Vejo aqui se tá tudo ok. Coloco aqui o beco de pato. E certifique se tá certo. Tá tudo certo. Agora vamos fazer o alinhavo. Pronto. Já segura aqui assim e já ter o beco de pato. Venho aqui. Começo minha alinhavo daqui, ó. De cima. Um. Dois. Seguindo a marcação que tá aqui no meio. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ficam seis pontinhos. Ó. Vou puxar aqui a linha agora. Puxar pra ficar o franzido, ó. Ficou franzido aqui. Vou dar aqui duas voltas. Duas. Dez duas voltas. E vou dar aqui um nozinho aqui embaixo. O arremato eu já dou aqui nessa parte de baixo. Vou dar dois nó. E outro nó. Pronto. Agora eu venho e corto. A linha. Já tirou essas de linha que tiver? Ó. Viro aqui, ó. E dou uma arrumadinha nos gominhos. Olha, gente. Como fica fofinho. O lacinho. Aqui vamos estar colando aqui com cola quente. Tá, ó. Ó. Vou passar a cola quente. Segura aqui um pouco. Pronto. Aqui para fazer o acabamento, vou utilizar a fita número dois. Fita número dois. Aqui está um pouco nublado. O vídeo vai ficar um pouquinho escuro, tá? Tá? Tá. Vou dar a segunda volta. Vou dar a segunda volta. Já corto aqui. Vou bater na câmera. Pronto. Aqui eu tenho que selar. E finalizo. Colocando cola bem lá para trás. Segura um pouco para secar bem. Se tiver algum excesso, já tiro. Tiro fiapo. Vou organizar agora a faixinha, ó. Ela fica toda enroladinha, né? Olha. E fica uma fofura esse lacinho, tá vendo? Aqui eu posso colocar uma etiqueta para finalizar. Uma etiqueta que veio lá da Costanini. Coloco a própria cola quente, então, ó. Coloco só no meio, porque ela se espalha. Arruma aqui bem, ó. Pronto. Ó. Então, meninas, ó. O lacinho é esse. Olha como fica lindo. Espero que vocês tenham gostado de mais essa inspiração. Olha, meninas. Os três juntinhos. Olha que fofo. Olha o destaque que há de baixo dá. Tá vendo? Essa. Fica linda. Espero que vocês tenham gostado de mais esse lacinho. Se gostou, deixa o seu like, compartilha. Comenta aí o que você achou desse lacinho. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal.